Terceiro Leilão Parceiros da Pecuária, leilão 100% virtual com animais filmados no sudoeste do Paraná. Na terça, 17 de maio, a partir das 19 horas. Transmitido ao vivo direto do estúdio da Pampa Remates pela PMAIS Produções. Leilão Parceiros da Pecuária, evento do ano comemorativo dos 35 anos da Pampa Remates. Transmitido ao vivo